Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikram para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também joga com mais uma história pancada, terrorzão na cabeça, Mektro Exodus, então vamos embora, let's go novatos, se inscrevam, ativem o sininho e vem comigo hein, porque aqui tem muitos vídeos para a gente assistir, bom depois da gente ter salvado a Ana, ter liberado a porta do bunker, é hora da gente partir, a gente tem que voltar para a Aurora e é para esse rumo aqui, só que parece que ela não quer ir, ela quer ficar aqui, então deixa ela ir, é meio estranho deixar ela com esses caras aí, dois homens brucos com essa mulher, mas ela não quer ir, eu levava ela nas costas, mas não quer ir, então tchau e bênção para você, então vamos embora bom, tem uns patrulheiros ali, vamos passar desapercebido por eles, porque não quero chamar atenção para não gastar munição, a gente caiu naquele buraco ali, aqui foi onde a anomalia elétrica atacou a gente, aqui parece que é outra entrada do bunker, mas não entra, tem outro patrulheiro ali, aqui tem uma radiação, parece que ele me viu, me viu a radiação aqui parece que é meio forte, sai fora, sai fora, vai embora, vai embora, vai embora, eu te dar, temo 1or expletivo. a radiação dia, 3or Festa lembrilha, scrollysics foi embora né, vou ter que sair daqui que a radiação, está arrancando nosso sangue em sua выдardeção. vamo-se embora, vamo-se embora acaba com quem tem 1h alçador atômica ali o que foi? o que foi? aqui você não me pega não filho, estou alto vaza fora, vai embora deixa-me em paz e o mecânico, será que o mecânico vai conseguir chegar na aurora? apareceu um trenzinho aqui para me pegar vai, não vai dar para pegar não sacanagem, achei que não ia é para cá a gente tem que atravessar o lago como que a gente vai atravessar? por lá não dá o barquinho nosso ficou lá na casa lá perto do frest o mecânico tem um bicho ali, deixa ele ali por esses fios aqui não vai dar por onde em? eu lembro que tinha uns tamborzão dentro da água aqui ó esses bendito aqui mesmo é bem do lado do pier é bem do lado do pier do onde fica o barquinho onde ficava o barquinho ele pegou o barquinho acelerou o coração o que é isso em? opa tem um trenzinho verde eu acho que vamos pegar essa senhora saco caralho capiruca é fio caralho não consigo bastar essa besta vem morreu né só para vou te falar não ande perto da água não ande perto da água a gente já passou aqui milhares de vezes parece que não é aqui parece que é lá embaixo na ponte Artyom, ajuda-nos aqui o velho velho não deixa a Katia e a Nastia virem conosco mesmo que a Katia nos disse onde encontrar um carro de passagem em grande condição aonde que está esse vagão porque o nosso vagão é pequeno mesmo não cabe nem em nós direito vamos voltar para onde filha lá para os fanáticos pode não hein bem talvez eles eu não sei não esquenta não nós vamos dar um jeito vamos encontrar um vagão maior para ficar todo mundo bem acomodado tá bom baixinho não precisa se preocupar não tem uns coelhos aqui para a gente comer assado uns galinha então vamos lá Oi Atom tudo bem bem obrigado não funciona não a bancada não funciona não a bancada diga funcionou legal muito bom obrigado olha nós temos uma oportunidade de cruzar a ponte sem um assalto há caravanes de trade indo até o rio e os caravanes de ponte fazem negócio com eles então os mercadores com um barco vai tentar passar a ponte sim certinho tudo bem tudo bem tudo bem vamos disfarçar de mercadores para poder invadir a ponte e o barril poder atravessar a roda a gente não sabe mas só que nós não vamos deixar inocentes para trás né vamos dar um jeito nessa parada aí vamos encontrar um vagão para poder carregar essa pessoa não deixar isso para trás não fica tranquilo fica tranquilo eu vou lá e pego esse vagão eu vou lá e pego esse vagão eu tenho um carro de carro em um terminal ela pode carregar uma carreira como ninguém é um negócio uma jovem eu posso ir para o carro para o carro não sei 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 Artyom vai lá você vai ter que lidar com isso é você vai ter que lidar com tudo se o carro é encontrado deixe de tudo e vai para a porta essa é a nossa melhor chance de atravessar a ponte obrigada obrigado pai a Katia e a Nasia estarão muito grátis aqui Artyom é um carro para o carro de carro não vai sair sem isso ela é uma real garota mas você não sabe há duas maneiras disso Então tá, eu tenho que pegar esse disjuntor e colocar no seu negócio lá que chama Drescina, que eu não sei o que que é, pra mim trazer um vagão com a Drescina. Não é longe. É um pouco de distância. Olha, se você vai à noite, há menos de chance de você correr em bandidos. Eles ficam em suas campos. Mas não vai ser fácil, pois mais beijos vêm e também são anormalias elétricas. Eu já vi bem elas ali. Me deu um choque ali que quatorrou meu cérebro. Então tá bom, ele quer que eu vá à noite. Veja o meu set-up aqui, Artyom. Eu finalmente tenho tudo do jeito que eu queria. Beleza, ajeitou a oficina. Vamos dar uma olhada nas nossas armas aqui e colocar o que tem de novo, né? No Tikhar. O que que tem pro Tikhar? Tem duas, três peças novas. Tem isso aqui, o sistema pneumático. Tem o carregador rotor. Que é melhor que o outro, né? Ah, a gente pode também mudar a arma na hora que a gente quiser, né? Beleza. Então eu acho que eu vou... Daqui pra frente eu vou dar uma... Vou usar a cretina no lugar do revolver, né? Experimentar e ver se ela é boa no combate. Então tá, ajeitamos nosso Tikhar, trocamos o revolver pela cretina, então partiu, né? O mecânico pediu pra gente ir à noite porque os bandidos ficam nos acampamentos e não saem pra fora e os... Só que à noite também tem mais monstros, hein? As anomalias elétricas e tal... Não sei o que que é melhor, mas eu acho que eu vou agora de dia. Não vou dormir, não. Ok, de nada. Estamos aqui pra ajudar vocês. É longe mesmo, lá no final do mapa, ó. Que a gente tem que ir. Nesse rumo aqui, no rumo da rodovia, da ferrovia, né? Então vamos embora. Pegaram a drecina do Fresh pra trazer um vagão de passageiros. Ah, é? Que hora que ele foi pra lá? Diz que o Duck, aquele doidão lá na beirada do rio, tá num vagão aqui na ferrovia de prontidão. Dando uma olhada pra ver se tem alguma coisa diferente de urna ponte. Então vamos ver se a gente encontra ele, né? Mas não tem nenhum vagão aqui na ferrovia. Só esses vagões aqui, ó. Pode mandar, pergunta aí, Nastya. O seu ursinho? Não é tão difícil. Vê? Há demônios nesting em algum lugar em esses tanques de trânsito, perto do terminal. Ah, é? Então, você poderia ver se o toy está em um deles? Eu sei que isso suave, mas... Foi um presente do seu pai. E ela não queria viver sem ele. Eu vou estar na sua morte, se você fizer. Oh, e não faça nada risco, claro. Uma coisa mais. Eu ouvi a guitarra vindo daquele pão. É um violão. Ele tinha um bom som, mas o player... É um... É um... É um... Eu sei que é perigoso e tudo. Mas... Se uma chance se apresentar, save o instrumento. Ei! O que vocês estão fazendo? Tornando uma frequência em um colar? Vai ser uma missão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o Stepan, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se não tiver, eu não estou nem aí para ele. Eu vou embora sem ele mesmo. Sem falar com ele. Nós encontramos um loot aqui. Já foi bom, né? Dizem ali, ele falou que o ursinho está perto do ninho de demônios. Os demônios são aqueles bichão que voam. Nojento pra caramba. Eu não sei se é uma boa pegar esse ursinho não, mas é um presente do pai dela, né? Vou esforçar, vou tentar. Quem sabe. Aquela praga ali me viu. Devagarinho. Sai daí, deixa eu ir embora. A bicha sai fumaça nos quatro cantos. Essa cara é doida, amigo. Parece que tem outra aqui em cima. Estou escutando o passo dele, né? Olha. Olha. Sai fora, deixa eu ir embora. E mais? Cadê vocês? bem? 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 E o eco da bicha está lá no final do mundo. Todo mundo escuta isso. É, o duck não está por aqui não. Segure a arma para correr mais rápido. Ah, tá. Direcional para a direita para guardar a arma, né? Então vamos ver se funciona. Se ele cansa menos, corre mais rápido mesmo. Opa, radiação. Vamos colocar a masquerinha. Vamos, vamos, vamos. Tem outra conjunto de vagões aqui. É meio esses vagões que eu acho que o Dunk não tá aqui não, hein já me falaram isso mas eu não encontrei, tem um contêiner na frente pode ser que ele esteja lá, dá uma olhada nesse ônibus aqui porque quem sabe em vez de vagão ele está dentro do ônibus, é uma perua, uma Kombi não, não tá não, se ele tiver já morreu cadê o duque hein, cadê o duck onde você está filho pode ser que ele esteja lá naquele trem lá também porque a nossa bússola está apontando para ali é, é, pode ser, ou embaixo da ponte né, ou em cima ou embaixo né, uns dois tem uns bichos ali, não, o bicho me viu você também fica parado igual trouxa de vez de chegar aí logo, vem atrás de si hein, vem, vem, tá no cangote, tá no cangote, aí, vê se a cretina é boa né, vem filho, vem, um já volto na caixa prega olha o outro, mas já travou, tome na cabeça, pega fogo cabaré é um ninho de monstro, olha o tanto ali olha lá, voando lá aquele que é o tal do demônio ele pousou bem ali, ta no ninho dele o tal do urso é aqui mesmo rapaz rapaz, o cara eu sabia que você estava aqui filho, você não me assustou não já vim falar que você está monitorando a ponte diz ai meu camarada mas eu sabia que você estava aqui filho do que ali lá é o terminal tem um barco lá perto lá está cheio dos metamorfos é um binoculo eles embutaram os fanatics esse cara parece ser derrubado ao terminal como flores, você sabe o que? para você marcar alguma coisa no mapa é só você olhar com o binoculo e segurar na coisa que você quer marcar ele vai fazer um barulho e vai marcar vamos dar uma ajeitada nossas armas aqui não tem mais nada para fazer não certo tem uns cara armado ali no posto de gasolina mas ele falou que não precisa nem passar por lá eu posso passar por fora então vamos fechar o vídeo aqui então é isso ai toda a paz para vocês meu muitíssimo obrigado não se esqueça do seu like maroto e de se inscrever no canal se for inscrito um abraço do Oregon até a próxima e fui valeu não se esqueça de ativar o sininho hoje no caso eu vou voltar ao meu lugar bom caixão